Mais inscritos no canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu irei falar sobre a estratégia de mestre usada por Whindersson Nunes. Whindersson Nunes é um youtuber incrível, que tem demonstrado o seu potencial, as suas habilidades nas mais diversas áreas, e tem obtido sucesso. E no vídeo de hoje, eu irei falar de uma tática usada por Whindersson Nunes em uma projeção muito grande, que deu super certo. Whindersson Nunes, ele treinava boxe, e queria se projetar como lutador de boxe, e ele precisaria fazer um grande marketing. E o marketing que ele usou, deu super certo e projetou ele para o mundo. Então, qual foi a técnica usada? A técnica usada foi uma luta com um campeão mundial, um campeão mundial brasileiro, o Popó. Lógico que teve benefícios aí para os dois lados. Teve benefícios para o Whindersson Nunes, principalmente, e benefícios também para o Popó. Então, o cara usa uma cartada de mestre lutando com o Popó, chamando a atenção do público brasileiro, internacional, lutando com o Popó. Então, a gente precisa ver isso como um modelo para a gente projetar também os nossos negócios, fazer a parceria certa, usar a ferramenta certa, fazer parcerias com pessoas certas. Foi exatamente o que ele fez. Então, que você aprenda com isso, nós venhamos aprender com isso, ter sabedoria. Ele fez com que o público mais jovem viesse conhecer mais o Popó, pesquisar mais sobre a sua vida, trazendo isso, engajamentos para ele, e ele se projetando como um lutador. Lógico que ele não levou vantagem lutando com o Popó. Mas, ele conseguiu se projetar rapidamente no esporte, boxe. Então, se a gente aprender esta técnica de projeção, de se projetar, às vezes dando oportunidades grandes, porque foram oportunidades abertas para ambos os lados. Uma oportunidade aberta para o Popó, uma oportunidade aberta para o Whindersson Nunes. Muita gente tem tudo para ir para frente, mas ele pensa somente nele. Ele não olha no benefício que vai também ser trazido para a pessoa e ele. Ele não vê como conjunto, ele quer somente para ele. O Whindersson não fez isso. Ele fez com que o seu público, uma grande parte, passasse a seguir o Popó. E o Popó, pela sua fama, fez com que o Whindersson Nunes também se tornasse conhecido mundialmente como um lutador de boxe. Então, que bela cartada de mestre. E aí, qual a parceria você precisa fazer? Com quem você precisa se aliar para dar certo, para crescer? Não pense somente em você, reflita. O que você vai fazer para você dar a sua cartada de mestre também? O que você vai fazer para você dar a sua cartada de mestre também? E aí, qual a parceria você precisa? E aí, qual a parceria você precisa? E aí, qual a parceria você precisa? E aí, qual a parceria você precisa?